Nosso querido Davi F1, um piloto lendário, dono de várias championships, seguidas de uma só vez. Ele foi o maior ícone do automobilismo da Nasca YouTube Series, da Nasca Thunder Cup, dentre muitos outros. Dono de várias championships, várias vitórias, e dentre muitos outros. Porém, nosso querido Davi F1, estará se aposentando em 2024. Então, é com uma grande honra, que eu, Samuel Gamer12, junto com a Nasca YouTube Series e a 50 Forever, estaremos dando um tributo especial ao nosso querido Davi F1. Nascar Comet, da VF1. Então, fala, galera, que é o Davizinho na área. E eu tô aqui com mais um vídeo aqui hoje. Eita, quase que eu dei um pouquinho. Então, eu tenho aqui esse carrinho que eu mesmo fiz. Vou mostrar ele aqui pra vocês. Ele vai aparecendo nas Nascar Comets desse ano. Vamos cair. Vamos descer. Não, não tem nem. Meu Deus do céu. Ah, eu, mas podem contratar outro. Pra mim não tá dando mais. Eu também não. Davi, eu tenho que te confessar uma coisa. E o que é, Davi? Você disse o que é, Davi? Eu não entendi nada. Eu disse que eu tenho que te confessar uma coisa. Então, vamos lá. Vamos começar. E o nosso primeiro signo é Arianon. E ele é o signo conhecido por ter uma rara vivença. Ok, então, bora pro pedido. Ah, agora eu estou na frente. Danica, Pedro, que a gente vai vencer. O que é, Davi? Davi, você está vivendo. Eu estou falando! E o cheiro de traçar na pista! E... 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 E olha só, parece que tô aqui, da B. Tanto a B jogada em... E aí, 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 aqui o Richard. Olha só, tá vendo aqui um Arthur Richard só no barco. Enquanto ainda, John Flash tá tentando enfrentar. E olha só lá, vem Arthur Richard portando por fora! Vem a... E aí, Jeff, tudo bem? Tudo! Então, Jeff, ele te pergunta uma coisa. Que foi? Por que você escolheu essa cor colorida? Ah, meu garoto. Bem, eu explico justamente porque... É por causa do meu filho. Seu filho? Como assim? É que quando ele era pequeno, com os seus 5 anos de idade, Ele, no meio que colocava todas as cores em um outro papel. Com o número da continuação... Uh, eu não esqueci. Um bichinho. Tava em foco. Enfim... Bem, eu acho que já estamos tudo pronto, né? Já fiz a abertura ali, cantando e tal. O Eric tá ali atrás, né? É... É, beleza. Bem, eu acho que é. Bora fazer o primeiro vídeo do ano, né? Aliás, Feliz Ano Novo! Happy New Year, pessoal! É, isso aí, mano! Ué, que foi? Tá, tá bem! Tá, tá bem! Feliz Ano Novo! Valeu! Valeu! Eu falo um beijo em todos os outros. Seu filho, Felipe, o que tinha a chance de ganhar essa pausa? Seu filho, Felipe, o que tinha a chance de ganhar essa pausa? Seu filho, a gente não leva! Ele estorta o acidente! Eu não acredito! Não... É ele, sabe? Tem de ser juízes, tá bem? Tem de ser juízes, tá bem, né? Tem, tem de ser juízes... Tem de ser juízes, tá bem! Tem de ser benção... Tem de ser joízes... É, que feio, ele tá funcionando aducção. Ih... Que feio! De ser joízes... Tem de ser joízes... Ah... Tem de ser joízes... E o livro pegou a música? Eu dava e agora você tá pra primeira atração... Agora faltam duas votas! Ai, ele tem... E aí, Davi, no último ano, né? Suas juntas não dão de você ficar correndo? Não, mas as pessoas vão ficar se ficar me chamando de velho. Nem vão precisar, você vai ver como é. E o PlayScar, sai da pista. Veja, veja, veja. Beleza. Davi F1, muito obrigado pelas corridas e pelas risadas. Boa aposentadoria. Boa aposentadoria.